Esse ano a minha alegria é ainda maior porque o meu amigo professor Igor me deu a oportunidade de falar sobre uma tese que me parece efetivamente nova ou no máximo pouco discutida. Se trata de analisar se a contribuição previdenciária, substitutiva sobre a receita bruta, ou seja, a CPRB que entrou em lugar para alguns setores da folha de salário, se ela deve ser não cumulativa para aqueles contribuintes que apuram o PIS e COFINS também sob o regime não cumulativo. A priori, se nós formos analisar a questão, algumas pessoas podem até dizer não, mas a lei não falou nada de não cumulatividade. Então, com uma resposta rápida, ela já poderia dizer não, não tem nada de não cumulatividade, a anexação infraconstitucional que instituiu a CPRB não abordou em nenhum momento esse assunto. No entanto, se fizermos uma análise um pouco mais detida do texto constitucional, nós podemos, no mínimo, colocar em dúvida essa resposta óbvia, não é? E eu espero que eu coloque argumentos que façam essa dúvida, se isso vai acontecer. Mas, enfim, para que a gente possa analisar esse caso, eu sugiro que a gente identifica dois pontos importantes. O primeiro desses pontos se trata do momento em que foi adotado o sistema da não cumulatividade para o PIS e COFINS, ou seja, para as contribuições sobre a receita do mundo. E isso se deu para o PIS em 2002, foi feito um teste para o PIS em 2002 e para a COFINS logo em 2003. Ou seja, na época, não é? A não cumulatividade, ela foi introduzida por legislação infraconstitucional, que adotou um método subtrativo indireto que os senhores todos conhecem. Ou seja, para que eu possa achar o débito das contribuições, eu aplico a alíquota, a receita bruta, e para que eu possa achar o crédito das contribuições, aplico essa mesma alíquota às despesas que são admitidas por lei. O sistema seria muito simples. Não houvesse uma certa indeterminação na lei quanto às despesas que efetivamente geram os créditos e, especialmente, não houvesse entendimentos da Receita Federal quase sempre no sentido de restringir as despesas que efetivamente dão esses créditos. Nós temos vários exemplos disso e a própria definição do CARF ao conceito de insumo. Uma hora diz que isso é uma coisa, outra hora diz que é outra. O judiciário ainda não tem uma posição firme acerca desse assunto, mesmo em outras questões. O que quer dizer que, na prática, o que nós tivemos na época e ainda, infelizmente, temos até hoje, foi a implantação de um sistema não cumulativo, que a gente pode chamar de parcial. E nós esperamos que o Poder Judiciário possa acertar esse sistema para que seja garantido um núcleo de não cumulatividade. Mas, embora esse assunto tenha a ver com o meu tema, ele não é o centro do meu tema, e sim um ponto de partida. Isso porque, através de uma emenda constitucional, que é de 2003, houve a introdução, no próprio texto da Constituição, de um sistema de não cumulatividade para PIS e PORFIS, e, além disso, para as confusões sobre a Receita Bruta de uma maneira geral. Eu trouxe para os senhores o texto da emenda, porque, às vezes, a gente fala em artigos que não tiver para mim um pouco difícil, mas a emenda foi clara ao exigir que houvesse uma lei dispondo sobre os setores da economia e contribuintes que iriam curar PIS e PORFIS no regime não cumulativo. E, na verdade, nós já tínhamos essas leis. Nós já tínhamos leis que haviam feito escolhas entre esses setores, ou entre algumas categorias, ou mesmo empresas com determinada forma de apuração da cor de lenda, que estariam sujeitos a PIS e PORFIS não cumulativo. Bom, houve, portanto, a constitucionalização do princípio da não cumulatividade. E se nós observarmos a redação do artigo, é claro que exigir o trabalho do medicinado. A partir dessa constitucionalização, me parece que a não cumulatividade ganha um foro constitucional para as contribuições, e que, portanto, o acreditamento deve ser o mais amplo possível. Numa frase muito simples, todas aquelas despesas que ajudam, que formam as receitas, devem gerar crédito. Mas isso, para uma razão óbvia, óbvio que é evitarmos sobreposições econômicas de incidências. Mas o que é importante nessa emenda constitucional, e é o tema que me traz até aqui, foi que o texto da emenda ainda permitiu que houvesse a criação da CPRB, ou seja, de uma determinada contribuição também sobre a receita fruta, que fosse substitutiva à folha de salário. E mais do que isso, não se deu apenas a permissão, mas sim a vinculação dessa contribuição sobre a receita a um sistema não cumulativo para aquelas empresas que já tinham que recolher piso por fins sobre o sistema não cumulativo. E aqui, sem a necessidade de lei nova. Isso é bem fácil de enxergar quando nós olhamos para a retação do parágrafo 13, que vem logo após o 12, o 195, que é muito claro dizer que se aplica o disposto no parágrafo 12 exatamente a não cumulatividade, inclusive na hipótese da implantação da CPRB. Ou seja, me parece que o parágrafo 13, ele dá uma ordem clara e direta. Ora, se for criada uma contribuição que também seja sob a receita bruta, para que os contribuintes que já curavam o piso e o piso e o piso de um órgão não cumulativo, essa contribuição também deve ser não cumulativa. Me parece, e é claro, que as normas jurídicas não são dadas no texto legal, o professor Humberto Alves sempre nos lembra disso, mas me parece que a atribuição de sentido mais evidente, mais clara a esse dispositivo e principalmente a que nos permite uma interpretação sistemática é a de que o constituinte derivado optou por criar um sistema comum de não cumulatividade para as contribuições que incidem sobre a receita bruta, de modo que não faria muito sentido apurar piso e cofins, algumas delas por um sistema não cumulativo, e ter outra contribuição ainda sendo procurada pelo sistema cumulativo. Então, eu acho que o primeiro argumento importante para nós é exatamente um argumento de ordem sistemática. O segundo argumento é um argumento de ordem genética em que nós temos que observar o processo de formação do texto normativo e aí, se os senhores forem observar a Pécnico de 41, o texto original da Pécnico de 41, que deu origem a essas alterações, ele está aí no ar, nós tínhamos a exigência de lei para que fossem definidos os setores econômicos da não cumulatividade para o piso e cofins, e a Constituição ainda exigia outra lei para se definir a forma da não cumulatividade para CPRB, ou seja, na redação original da Pécnico de 41, havia sido feita uma opção para que esses procedimentos ficassem apartados um do outro, não é com a exigência de duas leis infraconstitucionais diversas, cada qual para fazer o seu trabalho. No entanto, a redação final do dispositivo, ou seja, a que vale, ou até a gente foi efetivamente aprovada, ela traz a necessidade que a lei descreva os setores que estarão adestritos a não cumulatividade, e simplesmente manda que se aplique a esses setores o mesmo regime de apuração quando esses setores tiverem que pagar a CPRB. Portanto, me parece, ainda que um argumento de ordem genética, eu tenho nosso, por isso não, não, enfim, mas é um nome que tem sido usado pela doutrina, me parece que ele também indica na direção da nossa conclusão. Além disso, há uma aproximação, as próprias decisões da Receita, o tratamento entre PIS, COFINS, não cumulativo a CPRB. Eu trouxe a solução de uma consulta, embora sobre um tema muito diferente. Isso se dá, é claro, porque elas têm a mesma variedade de incidência. Então, me parece que também a Receita, para algumas questões, ela tem aproximado esses regimes dessas contribuições, o que para mim não faz sentido não aproximar no que tange ao fato mais importante, que é efetivamente a não cumulatividade. um argumento que pode ser levantado contra essa interpretação que nós admitimos é até um pouco ousada, seria dizer que a não cumulatividade é um benefício fiscal, portanto, sempre deve ser vista de uma maneira restritiva. Não parece ser um caso, não é, para mim, é uma cumulatividade técnica, não é um benefício ou algo que o valha. E nós temos que nos lembrar sempre de uma coisa muito importante. No direito tributário, gente, há muito tempo, não há nenhum critério interpretativo a priorístico. que o direito tributário que diga que o benefício fiscal tem que ser analisado de um jeito ou de outro. A interpretação tem que ser feita de uma maneira, enfim, que não leve em considerações esses tópicos interpretativos a priori, que vêm antes do que deve ser interpretado. E por fim, senhores, aqui eu incerto, dizendo que eu serei bem breve, A ausência da lei infreconcicional, gente, que dispõe sobre a não cumulatividade, ela pode ser um empecilho, né, a implementação da não cumulatividade, porque já há um regime não cumulativo próprio estabelecido. Não se trata da aplicação, da criação, de pedir ao judiciário que se crie um regime não cumulativo, mas sim que se respeite um dispositivo de construção que exige a aplicação de um regime não cumulativo, já existente por PIS e por FINS, para CP, RP, naqueles casos em que a procuração, qualquer ambiente, é não cumulativo. Admitir a hipótese que eu sempre precisaria de uma lei infreconcicional, que, com base só na Constituição, não dá para fazer isso, não é? Especialmente quando, nesse caso, a Constituição, ela suprime alguma deficiência nesse sentido, é negar a força normativa ao texto constitucional. E me parece um negócio bem próprio, às vezes, até do Brasil, não é? Me parece que a gente é, que o rabo balance o cachorro, né, é um negócio bem estranho. Por fim, agradeço a presença aqui de todos os senhores, né, a APRDT, aos escritórios financeiros, aos patrocinadores, especialmente a todos vocês, eu acho que a força da nossa APRDT, a presença de todos que estão aqui nesse momento. Obrigado. 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 Obrigado.